Tá perdendo o salão? Diretamente da ousadia É o moleque da putaria, caralho MC, MC e o William Que tô só saboa Tá já pensando que é quem pra na mulher Tu tá perdido, sai de casa pra farrar Beber, curte com os amigos Perdeci a tua vez, vou fazer o que tu não fez Dentro do carro clonado, eu vou fazer, pedir replay Vou pegar seu amigo, vou fazer com o que tu não fez E no final da noite eu vou dar um sigilo Tá perdendo a sua vez Vou pegar sua mão, vou fazer o que tu não fez E no final da noite eu vou dar um sigilo Antes de ter a noite vendido, agora eu tenho a nossa E faz assim de verde, faz isso, mas é que hoje eu trouxe uma vez Se seu nerd, forte, bom, que eu te perdi o corpo Se seu nerd, forte, bom, que eu te perdi o corpo Pai bem, 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 bem Pai com a boca e das vendidas, mas o que tu não fez É o moleque da putaria, caralho Que isso tá perdendo a sua vez Vou pegar sua mão, vou fazer com o que tu não fez No fundo eu não tive um tom sigil Quando eu tenho só um beijo Se você toma, se você toma, se você toma Se você toma, se você toma Enquanto chega flexiona Melhor que ele não existe, tá? A chuta só tá liberada Tais, 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 tais Tais pensando que é quem pra na mulher Tu tá perdido, sai de casa pra farrar Bebe, curte com os amigos Perdeci a tua vez Vou fazer o que tu não fez Dentro do carro clonado eu vou fazer é pedir replay Tá perdendo sua vez, vou pegar seu amigo Fazer que eu confio o que eu não fiz e no final da noite é foda no sigilo Tá perdendo sua vez, vou pegar seu amigo Fazer que eu confio o que eu não fiz e no final da noite é foda no sigilo Acredita nem nós, vendida, bora Nem nós, em vez assim de um verde Faço mais o que eu já tô pensando na boca Faço nerd, forte, banca de terra, jocó Faço nerd, forte, banca de terra, jocó Vem, vende aqui, se toma, vende aqui, se toma Tem um golpe das vendidas, encontra tag, eu flexo Tem uma vez, vou pegar seu amigo Fazer que eu não fiz e no final da noite é foda no sigilo Tá perdendo sua vez, se toma, se toma, se toma, se toma, se toma Vem, encontra tag, eu flexo Melhor, melhor que ele não existe, tá É o que eu vou fazer A chuta azul tá liberando Ai, sou uma que odiou